Fala galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar mais uma maquiagem de carnaval e a maquiagem de hoje é essa que eu falo que é do Bambi, mas não é bem do Bambi porque o Bambi não tem chefe mas eu gostei bastante do resultado, é bem fácil de fazer então eu resolvi ensinar pra vocês bora começar o vídeo então? vou começar colando essa fitinha ali no canto do meu olho pra ajudar a sombra a ficar mais a sombra do olho ficar mais retinha mais bonita, mais certinha com a sombra laranja eu vou começar a marcar o meu côncavo eu usei um durex, mas eu te aconselho não usar um durex, vou usar um microporte que é melhor, né? agora com essa sombra marrom da paleta da Katerine Hill eu vou aplicar ele por baixo desse laranja pra ficar uma coisa mais bonita, escurecer um pouquinho e eu vou concentrar esse marrom também no cantinho externo ali do meu olho, beleza? agora com essa sombra nude eu vou passar aonde eu não tinha passado nada, só pra dar um acabamento não vai fazer muita diferença agora com essa sombra clarinha eu vou iluminar a baixa sobrancelha e a parte das sombras está pronta agora vamos fazer um delineado vou usar esse delineador aí da Make B fazer um delineado bem puxado de gatinho, tá? e no caso, esse durex aí também vai ajudar ao delineado ficar certinho então se você tem dificuldade usa ele que vai te ajudar bastante vocês vão ver depois aí como é que ele fica bem certinho bem certinho mesmo vamos delinear ali abaixo da linha d'água com uma sombra marrom e depois com uma sombra preta vamos passar bastante lápis de olho bem preto, bem preto mesmo na linha d'água porque esse nosso olho tem que parecer que é toda uma coisa só a gente faz uma junção da parte de cima com a de baixo bora colar cílio e agora começar a pele comecei aplicando a base da Ruby Rose Maticum eu apliquei com o pincel língua de gato e depois pra dar acabamento tirar as marquinhas do pincel eu espalhei com uma esponja queijinha, tá? só pra dar acabamento mesmo gente, essa base é muito boa olha que reboco que ficou maravilhosa depois eu sigo passando um pó que eu usei aí, o da Vult mas eu não usei muito não só um pouquinho mesmo pra deixar a pele bem sequinha sem nada de brilho mas não precisa necessariamente usar porque a base é bem seca agora vamos fazer o contorno tem que fazer aquele contorno bem chinelada mesmo, tá? te aconselho a usar um marrom alaranjado e você vai fazer normalmente onde você já faz e ali na testa você vai passar bastante bastante mesmo, tá? vocês vão ver que é muito importante esse marrom ficar bem escurinho porque na hora que você faz as pintinhas é o que dá o destaque nelas no nariz a mesma coisa de sempre só que você vai começar bem lá em cima da sobrancelha fazer meio que uma junção e não é pra esfumar muito você só esfuma um pouquinho pra dar acabamento pra ficar bonito mas tem que ficar marcado pra fazer o narizinho eu comecei usando um lápis pra delinear, né? o contorno do nariz e ali em cima você faz tipo um M e depois é só preencher mas você pode fazer da maneira que você preferir eu gosto mais desse formatinho de narizinho de focinho no caso e aí pra preencher eu usei um delineador esse aí é da Anaconda porque é mais fácil, né? eu acho que fica bem mais fácil de pintar do que com o lápis então você pinta tudo pra ficar mais bonitinho a gente vai fazer esse risquinho pra unir o focinho ali da boca pra parecer também pra ficar mais real e pra dar um efeitozinho de profundidade a boca eu comecei usando uma sombra porque depois eu pinto ela com o lápis e eu acho que passando a sombra por baixo deixa mais o lápis deslizar mais então fica mais fácil pra gente passar, né? o nosso batom e é importante também que depois que você pintar toda a parte de cima da sua boca de baixo não que você faça esse sorrisinho aí pra ficar também mais bonitinho vão começar agora as nossas pintinhas eu vou usar novamente o clão branco da Caterine Hill mas você pode usar guache pode usar o que você quiser e guache tá super certo pinta a cara, qualquer coisa e aí você vai fazer em cima do contorno por quê? pra dar um destaque onde não tem contorno as pintinhas não vão aparecer tão então por isso que era importante esse contorno ficar bem forte e ele fica muito destacado depois que você coloca as pintinhas também então faça principalmente, né? onde tem o contorno se sai uma fora, não tem problema mas tenta fazer a maior parte possível dentro desse sombreado e eu fiz usando a parte de trás, né? do cabo do pincel então só vou fazendo isso meio enxo e pode fazer quantas você quiser e é isso agora eu vou fazer essa maquiagem no pescoço novamente igual a de unicórnio é totalmente opcional mas eu acho que fica mais bonito dá um toque a mais, né? vou fazer a mesma coisa no pescoço vou sombrear com aquele mesmo bronzer que eu usei no rosto e por cima dele vou fazer as pintinhas acho que fica muito mais bonito quando você faz no pescoço também mas se você não quiser não precisa, beleza? pra finalizar eu vou passar um batom nude da Vult no meu lábio inferior e a maquiagem tá pronta esse foi o resultado final eu gostei bastante espero que vocês também tenham gostado se gostarem deixem um joinha se inscrevam no nosso canal e não se esqueçam de nos acompanhar nos outros redes sociais um beijo até os próximos vídeos tchau! tchau!